Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste. A campanha continua, tá? Essa conta aqui vai direto lá para o Revista Oeste e de lá eles vão mandar melhor, né? Melhor do que vir aqui, vai ali, vai lá, já manda direto lá no Revista Oeste e de lá eles mandam para quem eles acham que deve ser mandado, né? Que não vá para as mãos do governo porque a gente está vendo aí, né? O governo, né? Disse que não fez nada porque ainda ninguém pediu nada, é sério que precisa pedir, né? É inacreditável esse pessoal aí. Ontem teve a reunião lá nos Estados Unidos, o negócio pegou lá, né? Os canhotos tentou mudar o assunto, tentou uma lacração, mas acabou não dando muito certo. Vamos lá ver os bastidores, né? Já deixa o seu like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Dá essa força para a gente, se inscreva no canal, acione o sino e deixa aquele like. Não esqueça de deixar também o seu comentário. Agora a gente muda um pouco de assunto porque nos Estados Unidos a Subcomissão Global de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados enviou à Organização dos Estados Americanos um pedido de informações sobre denúncias de censura, abusos de autoridade e violações em massa da liberdade de expressão aqui no Brasil. Sem mencionar o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o documento assinado pelo deputado republicano Chris Smith diz que as violações teriam sido cometidas em larga escala por autoridades brasileiras. O congressista também questionou o comitê da OEA sobre as ações e medidas que vêm sendo adotadas pela entidade em relação às situações reportadas no Brasil e de que formas o governo americano poderia contribuir para resolver essas questões. Já a deputada republicana Elvira Salazar fez críticas diretas à atuação de Alexandre de Moraes. Hoje, durante uma audiência na Câmara americana, ela elencou fatos que comprovariam a censura imposta pelo magistrado contra políticos da direita no Brasil. as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the chief justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. The most important country in the, economically speaking, or the largest economy in the Western Hemisphere, I mean, South America, I should say, to be more precise, deserves better. Na audiência, Elvira perguntou ao jornalista Michael Schellenberger, um dos principais investigadores do caso, que ficou conhecido como Twitter Files Brasil, por que Elon Musk e a rede social X entraram na mira de Alexandre de Moraes. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman. Em sua fala, Schellenberger lembrou que as ordens de Moraes ao Twitter eram inconstitucionais, ilegais, ilegítimas. I think the short answer is that X and Mr. Musk just grew fed up with all the illegitimate, unconstitutional and illegal requests for censorship. It's such a radical demand. In one case, we know that Jim Moraes was demanding that X deplatform a sitting member of Congress for content that he had posted on different social media platforms. Em seguida, Elvira Salazar concluiu sua fala dizendo que o ministro do STF está reprimindo o direito à liberdade de expressão no país. Having said this, Elon Musk, the owner of Twitter, has become a target to the highest court because he shoots back. And that's the way you do it in a democracy. Really, we do not know if the supreme justice, Mr. de Moraes, is a socialist or he's a useful fool or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. And I really do not understand why. Bom, Ana, começamos com você. Até peço perdão a quem está nos acompanhando pelas rádios. Nós não fizemos aqui a tradução simultânea desses diálogos, desses depoimentos em inglês que ocorreu hoje nessa comissão. Ana, mas eu sei que você acompanhou muito de perto hoje à tarde, estava acompanhando aí, foi mandando os vídeos, os áudios, os trechos mais importantes dessa comissão. O fato é que a Câmara dos Estados Unidos acionou aí a Organização dos Estados Americanos, alertou aí para a censura, para os abusos do judiciário no Brasil. Conta mais detalhes aí para a gente dessa audiência hoje. Paula, foi uma audiência tão importante e não foi uma audiência longa, não. Então, normalmente audiências ali, como as nossas, elas demoram horas e horas e horas e foi uma audiência mais curta, duas horas e meia, mas rica em detalhes sobre o que está de fato acontecendo no Brasil. Se a nossa audiência me der mais alguns dias, um, dois dias, eu vou colocar no meu canal do YouTube, toda a audiência com legendas em português, porque eu acho que todo brasileiro que quer lutar pela nossa Constituição precisa ver essa audiência. Nosso querido Rodrigo Constantino estava lá, a ex-juíza Ludmilla Lins Grillo estava lá, o Paulo Figueiredo também falou. E aqui deixo mais uma vez o nosso muito obrigado ao jornalista americano Michael Schellenberger que colocou lofotes em todo o regime totalitário ao qual o Brasil está sendo submetido. Paula, eu anotei duas aspas dele aqui que eu acho muito importante a gente trazer. Ele disse o seguinte, logo ali no seu, na sua abertura, né, cada membro ali, entrevistado hoje pelo comitê, fala, tem alguns minutos para falar e ele disse o seguinte, abro aspas por Schellenberger, a censura no Brasil é a pior que já vi e presenciei em qualquer democracia ocidental. E aí ele continuou mais para frente, Alexandre de Moraes tem trabalhado unilateralmente para criar novas leis, interferindo em eleições e assumindo o controle do Congresso. E Paula, eles mencionaram ali durante essas duas horas e pouco também, a FCPA que nós sempre falamos, comentamos aqui, que é a lei anticorrupção que os americanos têm exatamente para empresas que atuam fora dos Estados Unidos, porque foi mencionado nesta comissão que empresas americanas, até porque o CEO do Rumble estava lá também, e foi mencionado que a FCPA pode ser acionada porque empresas americanas estão sendo perseguidas e coagidas a cometer ilicitudes em outros países. Ou seja, não tem mesmo volta para essa caixa de Pandora que os arquivos do Twitter abriu. Do outro lado, Paula, teve também alguns democratas falando, mas eu vou traduzir o vídeo todo para vocês verem como eles foram brifados ali, os democratas, pela extrema esquerda do Brasil e falaram aquela mesma ladainha que estamos acostumados. Bolsonaro, Bolsonaro, golpe, golpe, minuta do golpe, 8 de janeiro, falaram até que Bolsonaro era anti-gay, era racista, era xenofóbico e a uma certa determinada altura o Paulo Figueiredo disse, mas espera aí, nós estamos nessa comissão para falar do Bolsonaro ou da liberdade de expressão que está sendo coagida no Brasil, engolida, amordaçada no Brasil. Então, eles não têm, eles estão pisando em cascas de ovos, Paula, porque eles não têm nenhuma materialidade para provar que não houve essa supressão da liberdade de expressão no Brasil. E, para finalizar, Paula, alguns membros do Partido Democrata disseram que, por incrível que pareça, que o que está em jogo está ligado aos direitos humanos, humanos, numa grande surpresa, até inclusive, né? E que o direito humano à liberdade de expressão não pode ser amordaçada no Brasil e, como eu disse, Paula, agora não tem volta, né? O próximo capítulo dessa novela toda pode ser até o testemunho de Elon Musk em uma dessas comissões. Pois é, Piotr, eu quero aqui trazer até um trecho dessa carta que foi entregue aí à OEA, Organização dos Estados Americanos. Ela é assinada pelo presidente da comissão aí, dessa comissão que nós acompanhamos, o deputado republicano Chris Smith. E ele disse o seguinte, num trecho dessa carta, aspas, foram feitas alegações credíveis de violações em massa da liberdade de expressão, incluindo a censura imposta através de abusos da autoridade judicial e o amordaçamento dos meios de comunicação da oposição, fecho aspas, para um trecho dessa carta que foi entregue aí à OEA. Paula, tem duas implicações, uma, a primeira interna aqui no Brasil e a outra do ponto de vista americano e as duas são favoráveis ao Brasil nesta luta aqui brasileira para recuperar a constituição que nos garante liberdade de expressão, a mesma liberdade de expressão que veio antes e nos permitiu ter uma constituição para colocar no texto constitucional que sim, a liberdade de expressão é um direito inatacável. No caso brasileiro, mudou completamente o cenário do que tínhamos meses atrás, depois do Twitter Files, isso está muito claro. E a gente teve um avanço nisso. E claro que este avanço agora, neste momento, está sendo dosado pelas declarações ou pelas audiências que vêm do Congresso americano. E aí volto ao Congresso americano e vimos aí declarações duras, por exemplo, da congressista Elvira Salazar, em que ela nomeia claramente com o nível de liberdade que um congressista americano sabe que tem, que do ponto de vista teórico é exatamente o mesmo que um deputado e um senador brasileiro deveriam ter, mas obviamente foram cerceados. A gente sabe exatamente de um artigo constitucional que eles têm, que garante exatamente essa possibilidade de dizer o que pensam, mas nós estamos num momento de exceção no país. Eu já apontei aqui, eu só vou rememorar rapidamente. De 2022 para 2023, eu ouvi de senadores da República e deputados dizendo assim, não me sinto à vontade para falar porque tenho receio. Eles tinham plena consciência. Eu não ouvi nunca essa frase desde quando me entendo por gente, a partir da Constituição de 1988, sobretudo. Nunca um deputado imaginou-se nessa situação. Vimos agora recentemente o que é normal. Agora, lá atrás, eu me lembro, eu tinha feito pensão que isso chegaria ao Congresso americano, chegou, e sim, são valores americanos. Os mesmos que temos aqui, ou que tínhamos, os valores temos, o que não temos é a segurança de exercê-los, os direitos, sobretudo, constitucionais. E agora o Congresso americano, e Ana fez menção, sobretudo, à questão da posição de democratas, em que pese o fato dessa polarização um pouco radical, não exatamente a essência do Partido Republicano e a essência do Partido Democrata, historicamente falando, mas desses fatos mais recentes, sobretudo da mudança do comportamento do Partido Democrata, mas vê-se que o próprio Partido Democrata está olhando porque esses são valores americanos consagrados por muito mais do que séculos. E a gente está vendo exatamente os Estados Unidos olhando para o Brasil com o seguinte olhar. Isso é bastante importante. Lá atrás, os Estados Unidos talvez não tenham entendido o movimento que estava acontecendo na Venezuela. Ela perderam a Venezuela, grande fornecedora de petróleo, que poderia evitar, por exemplo, boa parte do risco americano de depender do Oriente Médio, que é uma região explosiva por razões que a gente conhece e são históricas. Imagina se você perdeu o tamanho do Brasil com o tamanho que o Brasil tem e a oferta que ele tem de alimentos para o mundo, que eu faço questão de sempre repetir aqui, um bilhão de pessoas no mundo depende. Nós somos um país com excedente de produção de alimentos. Tira o Brasil do jogo e imagina o Brasil se tornar a decadência venezuelana. Os Estados Unidos não podem permitir, só pela defesa dos valores de direitos humanos, como foi citado aí, em que um país do tamanho do Brasil se perca, por exemplo, como aconteceu com a Venezuela. Mas antes disso, no Brasil, há a defesa clara da democracia, da Constituição e dos direitos todos, sobretudo da liberdade de expressão. E nos Estados Unidos, no Congresso, a defesa dos valores americanos, que convenhemos, são exatamente os mesmos que temos aqui. A diferença é que lá o parlamentar consegue dizer o que pensa no exercício do seu mandato. E aqui nós temos um parlamento, até pela omissão dos dois presidentes das duas casas, um parlamento omisso no que deveria ser institucionalmente o seu papel nessa questão. Bom, pessoal, é isso, né? Agora a gente vai ter que aguardar, que esperar, para ver o que vai acontecer com esses depoimentos, com essa reunião, porque alguma coisa vai ter que acontecer, gente. Não pode ficar do jeito que está. Se mesmo tendo isso aí, não acontecer nada, ninguém fizer nada, o legislativo brasileiro não agir, aí é arma para eles. Infelizmente, será arma para eles, né? Poxa, olha, fizeram tanto rebuliço, falaram, falaram isso, fizeram aquilo e de repente não deu nada, está tudo tranquilo, né? Aí o negócio vai ficar complicado aí para a gente, o Brasil, porque aí a chance deles avançarem vai aumentar e aumentar muito, viu? A chance deles avançarem vai ser gigantesca, gente. Tem que ser feita alguma coisa a partir disso aí. A partir disso aí, o poder legislativo tem que agir ou então os poderosos chefões aí teriam que retroceder e eles mesmos, né? Ver que não há necessidade disso, porque não há. Não há, cara, menor necessidade de fazer isso que eles estão fazendo, fazer acontecer o que está acontecendo. Eles vão lá, retrocedem, tragam, trazem o país à normalidade, que é o que a gente quer, né? A gente só quer normalidade e não há necessidade. Não tem, cara. Eu tento procurar um motivo para fazer isso aí, para ver eles fazendo isso. Não consigo achar a não ser a sensação de poder, né? Pela sensação de poder que deve consumir, né? A pessoa nunca tive essa sensação, mas para eles que tem, deve ser algo ali avassalador, gigantesco. E aí, eles vendo isso, vê que não está certo, recua e a gente consegue ver o país de volta a uma normalidade. Será que a gente vai ver isso? Tomara, né? Tomara. Os comprovantes, pessoal, vai estar aqui no final do vídeo, tá? Comprovante do... Das doações, né? Para o Rio Grande do Sul. Aí, o pessoal que quiser continuar, a Revista Oeste está fazendo lá a campanha, né? Vai estar aqui, se não tiver aqui, está lá no começo do vídeo. Quem quiser continuar fortalecendo o pessoal lá, continue, gente, porque se a gente esperar por esse cara aí, ó... Está difícil, está complicado. Risco de não acontecer nada, né? Ainda bem que em 2022, a gente tinha uma pessoa, né? Que se preocupava com as pessoas. E a narrativa era completamente diferente, né? Uns gostam de viver de narrativa. Ou, na verdade, é por causa que o papel não estava cantando, né? Se estivesse cantando, o homem lá ia ser bonzinho, ia ser maravilhoso. Mas parou de cantar o papel, acabou, porra! Não vou mais ganhar dinheiro, pessoal! Ô, ô, ô! Aí deixou os artistinhos aí indignados, porque botou o mamadelo, agora voltou o mamadelo, né? Agora voltou tudo de novo. Então, eles não falam nada. Está tudo, ó... Mó paz! Está tudo amor. Não liberou um centavo agora para o pessoal do Rio Grande do Sul e está tudo bem, é? Esse é o Brasel, né? Nula defende novamente, abre aspas, regulação, fecha aspas, da internet ao falar sobre caos no RS. Cara, é canalice demais, né, cara? Tanta coisa acontecendo e o cara tem que tocar na censura, né? Tem que tocar e calar o povo para não mostrar, para não falar. E aí, se eles tivessem conseguido, ninguém ia saber que eles não tinham doado nada, porque não ia poder falar, né? Lanches, aviões e drones uruguaios oferecem ajuda ao RS, mas o governo Lula recusa. É o amor, né? Em meio a enchentes, ministra de Lula usa a tragédia para pedir votos, mas apaga a posse após críticas. Aí já era, né? O print é eterno. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, até esse 50 ali foi o que eu tinha mandado. Aí, o restante é esse aqui, tá? Aí eu já coloquei aí uma conta que já vai direto lá, porque é melhor, né, do que eu ficar fazendo essa intermediação. E aí, o mais? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto